Olá, amigos youtubers! Sejam todos muito bem-vindos ao Canário ECD Reconstrução. Galera, o meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, estou maravilhosamente bem, melhorando, e espero que cada um de vocês estejam assim também, meus amigos. Galera, vídeo de hoje, vamos para a segunda parte da palestra sobre Canários Yorkshire, que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores, beleza? Então, sem mais delongas, vamos para a palestra, meus amigos! Bom, Luiz, como eu disse anteriormente, os julgamentos são diferentes, eles são diferentes, apesar de julgar o mesmo Canário, eles são diferentes na sua forma, até mesmo pelo tamanho do evento. No York Show, nós temos um evento que ele é dedicado, único e exclusivamente, ao York. Então, tudo é feito para o pássaro, tudo é feito em volta do pássaro, do bem-estar do pássaro, para que ele esteja da melhor forma possível para se apresentar no julgamento. Começa que a gente tem um julgamento por classes um pouco diferentes do... As classes, na realidade, elas não são diferentes, elas são quase iguais, só que a gente tem a classe canela. E a gente julga também os machos adultos e as fêmeas adultas também separados. E o que acontece? Os nossos canais no York Show, eles ficam todos nas estantes próximos às mesas de julgamento, e eles são trazidos para as mesas de julgamento por duas pessoas que trazem gaiolas de uma a uma. Nunca mais do que uma gaiola. Então, aí a gente já tem um grande diferencial. Obviamente, como eu falei, é por causa do tamanho do nosso show. Então, a gente traz para a mesa, se são 30 canários nevados lipo, a gente traz 30 canários nevados lipo de um a um para a mesa e coloca na mesa. E o juiz vai selecionando e ele vai tirando da mesa aqueles que ele acha que tem uma qualidade inferior aos sete que ele quer deixar. E aí, no final, ele julga, ele deixa na mesa, sei lá, 10, 15 canários e ele escolhe os sete melhores. Então, essa é uma grande diferença do julgamento. O juiz, primeiro, ele tem mais tempo para julgar, ele tem toda a paciência do mundo e não tem ninguém apressando ele, não tem ninguém no vidro batendo para que ele ande com o julgamento. Então, o julgamento é bem diferente. Já no brasileiro, a gente tem uma outra situação. E, além do mais, como eu falei, no julgamento do York Show, ele faz por classificação. Então, ele classifica do primeiro para o sétimo. Então, ele classifica os sete melhores, ele não pontua. É diferente. No brasileiro, a técnica já é diferente. É feito por pontuação. E, apesar de ser feito por classificação também, classifica e depois pontua também. Mas, porém, no brasileiro é diferente. O evento é diferente. Nós estamos falando de um evento com 400 canários, que é o York Show, 400, 500 canários, que é o York Show, para um evento que é com 20 mil pássaros. Então, tudo anda diferente. Então, quando chega na hora do julgamento, muita gente já está estressada, os canários já estão estressados, as pessoas puxam os canários, as puxadoras de canários, elas puxam os canários do jeito que elas aprendem. E aí, elas não têm tanto cuidado assim. Chega para a mesa de julgamento, o canário tem que esperar para entrar para a mesa de julgamento. Então, isso tudo torna um estresse maior para o pássaro. Essa é uma das grandes diferenças. E, às vezes, quando ele vai para a mesa, ele não se apresenta adequadamente. Ele pode não ter comido bem, não ter tomado água bem, ele já não vai se apresentar bem. No York Show, a gente consegue ver isso tudo. Então, o canário chega num dia, no outro dia é feito o julgamento. E, já no outro dia, no dia seguinte, a gente já está vindo embora. Então, é diferente. A forma é diferente. Mas, infelizmente, para o brasileiro é um evento maior. E a gente não tem muito como mudar isso. Então, essas são as grandes diferenças. Bom, eu aqui, com relação à criação, para dizer que o York é um canário ruim de criar, eu não digo isso. Hoje, nos plantéis do Brasil de canários, de forma geral, o que a gente tem identificado é que a parte sanitária, hoje, ela é muito importante. Se a gente não tiver um plantel sadio e um bom manejo, manejo principalmente de higiene e limpeza no canário, a gente vê que se torna muito difícil criar. Obviamente que os canários, quanto mais puros eles vêm se tornando, mais difícil, menos eles têm a tendência a criar. Porém, eu não tenho tido dificuldade. De forma geral, eu crio o canário, eu crio bem em York. Eu faço na média de 15, 20 casais e crio na faixa de 100, 100 e poucos filhotes. Então, não crio mal. O que eu uso, a alimentação, eu já falei, que eu uso, eu procuro simplificar muito. Cuido muito da higiene do canário, isso é uma, talvez seja uma das coisas que eu mais cuido. E cuido bastante também e uso a ama seca para criar os filhotes. Então, é isso, não tem muito mistério, não. É utilizar canários saudáveis, ter um bom manejo, uma boa higiene no canário. E eu utilizo a maceca e a alimentação é da melhor qualidade. Meu grande amigo Blasina, prazer poder falar com você. O que eu posso dizer do meu plantel, da renovação do meu plantel, eu faço isso com aves externas, com aves que não são do meu canário, muito pouco. Eu, dificilmente, olha, eu geralmente introduzo uma ave no meu canário por ano, geralmente eu dou preferência para fêmeas, ou quando é um macho de uma determinada categoria que eu preciso. E aí eu procuro sempre um indivíduo, assim como o Diniz falou, não o campeão, mas se o campeão tiver as características que eu quero, é excelente, né? Mas se não, alguma ave que eu precisa e que tenha as características que eu preciso no meu plantel. Por exemplo, preciso de um canário, preciso de canários que tenham, meus canários têm cabeça, a cabeça não é tão boa, então eu preciso procurar um indivíduo que tenha uma cabeça muito boa para poder botar dentro do meu plantel, independentemente dele ter sido campeão ou não. Preciso melhorar a posição dos meus canários, então eu vou procurar um canário que tenha, que seja excelente em posição e assim por diante. Mas já há alguns anos que eu venho controlando isso, porque eu vi que o resultado, quando você acaba pegando, e a gente tem muito isso, principalmente no Iorque, ah, eu vou pegar um canário do fulano, do ciclano, do beltrano, do outro, do outro, e vou começar a montar um plantel. E aí você vê que isso acaba não dando resultado, porque você não conhece a genética desses canários, você não conhece e você comprou pelo fenótipo e não pelo genótipo. Então, a renovação do meu plantel, ela se dá muito dentro disso que eu falei, muito controlada e não simplesmente adquirindo canários, 10, 12 canários todo ano, não. É no máximo um exemplar, dois exemplar, quando muito. Bom, isso, o maior sucesso do nosso clube, do Yorkshire Canário Clube do Brasil, sem dúvida, são seus sócios, né? Eu acho que esse é o maior fator de sucesso que a gente tem, porque a gente juntou em um grupo algumas pessoas que são apaixonadas pelo York e que lutam para o crescimento da raça. Então, esse é o grande... Esse aí é o fator de maior sucesso nosso. O que a gente pode deixar de legado para os clubes especialistas, como já falei no começo, sem ser pretencioso, sem querer parecer ser arrogante ou melhor do que ninguém, porque não é esse o objetivo, eu acho que a gente tem uma história e a gente já cruzou algumas pontes que os clubes especialistas estão começando a cruzar. A gente já passou por diversas dificuldades e a gente pegou uma época em que, quando a gente surgiu como clube especialista, a gente não era tão bem visto assim. O clube especialista, ele não era tão bem visto, era um outro momento político, né? Dentro da canaricultura no Brasil. Hoje a gente já vê a FOB incentivando esses... os clubes especialistas, o que é um avanço fenomenal por parte do Mário e de todo o pessoal da FOB, né? Para não citar, para não deixar de citar ninguém. Eu acho que o grande legado que a gente vai deixar hoje, sem dúvida, é talvez a padronização da raça, o amadurecimento dos criadores, principalmente a visão, quando a gente passou a trazer o juiz europeu para cá, para ele julgar os nossos canários, isso acabou trazendo uma visão muito boa para muita gente que não pode viajar lá fora para ir para a Europa ver os campeonatos. A gente acabou trazendo um pouco disso para cá, com os nossos canários e com o juiz especialista da raça que a gente teve, como o Brian, o René, o Steve, que foi fantástico, e agora, por último, o Pepe italiano, que foi, para mim, um dos melhores juízes que já veio julgar sem demérito nenhum aos outros. Eu acho que esse é o nosso grande legado. E, como eu disse, a gente já atravessou algumas pontes que alguns clubes especialistas ainda estão atravessando. Bom, Miriam, é difícil, assim, dizer qual a diferença. Eu não visitei tantos, aliás, não visitei nenhum canario na Europa assim que eu possa ter essa saber inloco da diferença. O que eu vejo, e pelo que eu converso, e pelo que eu vi até na América, nos Estados Unidos, é que as pessoas não têm a quantidade de casais que a gente tem que um criador médio aqui no Brasil faz. Isso já é um diferencial, porque as pessoas se concentram mais na qualidade dos canários que eles criam. Eles, muitos, criam só uma raça, né? Coisa que aqui no Brasil é difícil. A gente, geralmente, cria mais do que uma raça. O criador europeu, geralmente, ele se dedica a uma raça só. Óbvio que existem vários que criam mais de uma raça, mas a maioria que a gente conhece cria só uma raça. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma paixão muito grande por uma determinada cor que é muito difícil e que, de alguma forma, acaba trazendo alguns prejuízos em termos de plumagem, que é o branco. A gente adora canário branco. E o branco é um canário extremamente difícil de criar, e é um canário que, ao meu ver, ele traz uma dificuldade muito grande na plumagem, não só dele, como dos descendentes dele da linha clara, da linha amarela ou da linha verde. Ele acaba sempre deixando a plumagem não tão apertada como o York tem que ter. Então, eu acho que essa talvez seja uma das grandes diferenças. Obviamente, nós estamos com um grande criador de branco, que é o Diniz, que pode falar muito bem disso aí, né? Da criação de branco. Mas eu acho que esse talvez seja um... Não vou dizer que seja uma das grandes diferenças, mas você encontra poucos criadores de branco na Europa. E aqui no Brasil, a gente tem... Todo criador de York tem York branco e tem a paixão pelo branco. E se você for procurar na literatura, principalmente, os criadores ingleses, por exemplo, eles não gostam do branco por conta da questão da plumagem. Grande, professor Tito. É um prazer falar com o amigo também. Eu acho que a questão do Brasil Open e do York Show é só uma questão de flexibilização. Esse ano, eu coloquei lá que a gente poderia até fazer o York Show em conjunto. Só que a gente... O York, por ser um canário de porte maior, ele precisa de mais tempo para ter a sua muda de pena ficar completa. Então, a gente sempre... Quando a gente decidiu fazer o York Show, a gente sempre... Uma das grandes brigas sempre foi a questão da data. Quanto mais tarde a gente fizesse o York Show, melhor seria para o julgamento do nosso canário. Então, esse ano ainda eu propus dentro do clube dos especialistas, do Brasil Open, que a gente estaria disponível a alterar a nossa data, a antecipar o nosso julgamento em duas semanas. Para que a gente conseguisse chegar no meio termo, chegar numa data em que a gente pudesse fazer junto com o Brasil Open. O que eu julgo que seria muito bom. Mas a gente tem que sempre privilegiar, e a nossa maior preocupação, independentemente de fazer um show grande, é o que é melhor para cada raça. A gente quer estar todo mundo junto, mas a gente não pode perder de vista o grande ponto, que é o que é melhor para cada raça. Então, a gente se propôs a antecipar duas semanas, e foi votado aí pelo pessoal do Brasil Open, pelo que foi passado até no grupo lá do WhatsApp, que não, que não aceitariam que iriam continuar com a data do Brasil Open no final de maio, e que não aceitariam também mudar para o começo de junho. A gente anteciparia duas semanas, vocês postergariam em duas semanas, mas me parece, não vocês, desculpem, o grupo do Brasil Open não aceitou essa posição. E a gente ficou nisso, e foi simplesmente, essa foi a última posição que a gente teve, mas a gente está totalmente aberto para fazer em conjunto. Só que a gente não pode antecipar o nosso julgamento para maio, porque para maio é muito cedo para o Yorkshire. E aí a gente perde a essência da criação do York Show, que é ter o julgamento no melhor da nossa raça. Então é isso aí, galera. Fiquem super atentos com a terceira parte da palestra sobre o canal de Yorkshire. Acredito que vai estar ajudando muitas pessoas dentro de suas criações, beleza? Amigos, um forte abraço para todos. Até a próxima, aguardo vocês. Tchau, fui!